Olá meus amigos e minhas amigas do INSS, uma surpresa saiu, 14º salário liberado para alguns aposentados e pensionistas, novos valores no final do ano, mudanças nos pagamentos do 14º e novas informações diretamente do Congresso Nacional acabam de sair para todos os aposentados e pensionistas. Então eu peço que você aí fique ligado até o final desse vídeo, porque tem sim pagamentos liberados e você vai entender que pagamentos são esses. Uma surpresa pegou mais de 10 milhões de aposentados e trabalhadores do Brasil de surpresa quando a Caixa Econômica Federal divulgou na última semana que mais de 23 bilhões de reais estão parados nos cofres aguardando o saque de 10 milhões de aposentados e trabalhadores. E é isso referente aí pessoal, ao PIS PASEP. Você sabe o que é o PIS PASEP? O que fazer para sacar esse dinheiro? Como pegar esse dinheiro para o início de 2022, já que está disponível? Você vai entender tudo isso nessa live, esses pagamentos liberados como eu falei e você acompanha tudo isso na live de hoje, no vídeo de hoje, então fica muito atento aí porque vamos explicar tudo o que você precisa fazer para sacar esse dinheiro aí. Além disso, você que é herdeiro de algum parente que trabalhou aí na década de 70 e 80 também pode pegar esse dinheiro, então acompanha essa live, ela é muito importante como eu falei já. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Portal do INSS, o seu canal de notícias oficial. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dando início aqui a mais uma live muito importante, a mais um boletim INSS recheado de informações. E mesmo com o Natal, pessoal, mesmo com o final de ano agora chegando, a gente precisa trazer informações aqui para vocês diretamente de Brasília. E ótima surpresa divulgada, além do 14º salário dos aposentados, foi liberado um novo valor que vai ajudar demais, por isso já dá aí um like nesse vídeo, já assiste até o final, como eu falei, se possível também compartilha com seus amigos e familiares. E para começar bem esse dia, para melhorar esse dia ainda, pessoal, ou talvez encerrar o dia, não sei em que momento do dia você está vendo esse vídeo, vamos passar para uma frase maravilhosa e na sequência vamos conferir aqui essas notícias. Olha que frase maravilhosa, né, pessoal? E realmente, não há nada que Deus não possa curar, né, minha gente? Todos nós passamos por dificuldades, problemas particulares, mas sempre no final tudo acaba melhorando e o amor prevalece. Então se você concorda e gostou dessa frase, já deixa um comentário aí embaixo, falando sobre essa frase e o que você gostou, também compartilha esse vídeo para todo mundo. E se você gostou muito, deixa o seu gostei nesse vídeo para a gente saber, tá bom? Pessoal, vou soltar a vinheta agora e na sequência eu volto aqui para conferirmos juntos essas notícias aqui extremamente importantes. Solta a vinheta aí, editor! Certo, meus amigos, estamos de volta e sem perda de tempo, já vamos dar início a essa live. Temos informações urgentes sobre o 14º salário e também foi liberado, pessoal, esse assunto que vamos falar agora, do PIS-PASEP. Então foi liberado aí, você vai ver mais de 23 bilhões de reais disponíveis na Caixa Econômica Federal. Na tela para vocês, pessoal, a Caixa Econômica Federal liberou 23 bilhões de reais para saque do fundo PIS-PASEP para mais de 10 milhões de trabalhadores e aposentados. O montante já está indisponível há algum tempo, mas o grande problema é que milhares de pessoas nem ao menos sabiam que tem esse valor lá para receber. O montante de 23 bilhões disponibilizados pela Caixa diz respeito ao fundo PIS-PASEP, que atualmente aguarda o saque por parte de 10 milhões de trabalhadores e aposentados que trabalharam entre os anos de 1971 e 1988, exerceram atividades em empresas privadas e também servidores públicos, tá bom, pessoal? Segundo a Caixa, existem algumas situações que dificultam que os trabalhadores recebam esse valor. O primeiro deles é que muitos dos trabalhadores com direito nem ao menos sabem sobre esse saque. Já o segundo ponto é que muitos trabalhadores que têm direito a esse valor já faleceram. Entretanto, seus herdeiros podem realizar o saque e como não sabem que seus familiares tinham esses dinheiros em haver, não buscam se formar e nem resgatar esse montante de dinheiro. Então, pessoal, compartilha esse vídeo porque tem muitas pessoas, tenho certeza que algum conhecido seu, algum familiar, tem direito de estar sacando esse valor e nem sequer sabe. Então, compartilha esse vídeo, pessoal, manda no grupo da sua família, fala que é extremamente importante, fala que tem dinheiro esperando para ser sacado lá na Caixa Econômica Federal. E melhor, pegue esse dinheiro e coloca no seu bolso, não deixar dinheiro dando bobeira aí porque você sabe que muitas vezes esse dinheiro acaba indo para coisas erradas, para corrupção. Então, já aproveita, pegue esse dinheiro e bota no seu bolso, ok? E calma aí, pessoal, que já vamos falar de 14º salário, mas antes vamos terminar essa matéria aqui. Se você, como trabalhador desse período, ou como herdeiro de alguém que trabalhou entre esses anos, né, pessoal? Lembrando, são entre os anos de 1971 e 1988, tá? E não realizou nenhum saque das cotas do PIS-PASEP. Saiba que você tem direito ao recebimento desses valores, diferente do abono salarial do PIS, tá, pessoal? Que é pago anualmente aos trabalhadores com direito do fundo do PIS-PASEP. Pode ser sacado apenas uma vez na vida, tá? Assim, entendendo esses pontos, tanto os trabalhadores daquele período quanto os herdeiros precisam entrar em contato com a Caixa Econômica Federal. Se o trabalhador exercer atividade em empresa privada, é na Caixa Econômica Federal. E caso fosse um servidor público, você ia precisar entrar em contato com o Banco do Brasil, tá bom, pessoal? No caso dos herdeiros, será necessário, então, levar a certidão de óbito do familiar e declaração de dependente habilitado à pensão por morte emitido pelo próprio INSS. Então, você viu um passo a passo aqui de o que fazer para resgatar esse dinheiro parado, que em muitos dos casos aí os valores ficam disponíveis por pessoas, ultrapassam até os 14 mil reais. Então, é uma quantia importante que vai ajudar milhares de pessoas ou até mesmo milhões de pessoas como diz a matéria, né, pessoal? Então, para maiores informações, deixe um comentário aqui embaixo que a gente traz novamente e tenta explicar de forma melhor, né, se não ficou bem claro. Ou, em últimos casos, procure o Banco do Brasil, caso seja um servidor público. E, caso for um trabalhador de empresa privada, procure a Caixa Econômica Federal para mais informações, tá? Agora vamos falar de 14 salários aposentados, notícias oficiais, novos valores agora essa semana. Por isso, antes de eu passar essa informação que saiu, você é aposentado, eu peço a sua ajuda compartilhando esse vídeo no seu WhatsApp, no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp, dos seus amigos. Enfim, compartilhe esse vídeo, porque as notícias que eu vou passar aqui para vocês são muito, muito importantes. E o abraço de hoje, pessoal, vai para o nosso querido inscrito José Alcides Del Piero, que nos acompanha aqui diariamente e compartilha as nossas lives. Muito obrigado, José, e um forte abraço para você e para toda a sua família. Quer receber um abraço também? Deixa aqui embaixo um comentário de qual lugar do Brasil você fala que estaremos mandando aí um abraço para você, tá bom? Agora sim, pessoal, vamos ver tudo o que mudou aqui no 14º dos aposentados, tivemos mudanças nos valores de pagamento e até mesmo nas datas, pessoal. Mudou aí novamente as datas e também o valor. Beneficiários do INSS poderão receber o 14º salário da Previdência Social. O projeto de lei 4.367 de 2020 está em tramitação na Câmara Federal dos Deputados em estado conclusivo. Apesar disso, os beneficiários ainda vão ter que aguardar a liberação do recurso, ou seja, não devem receber o 14º salário neste ano. Tá, pessoal? Lembrando, não é confirmado, tá? A gente já finalizando o ano, faltam poucos dias, menos de uma semana para finalizar o ano, mas não foi confirmado ainda que não vá sair este ano, 2021. Tudo indica que ficará para 2022, tá bom? Então, meus amigos, mudança nas datas aí, mudança nos valores, tá? O valor agora reajustado fica aí na casa dos R$ 2.424,00, o teto máximo do 14º salário do INSS, tá? Pessoal, qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários porque a gente vai te explicar, tá? Esse valor de R$ 2.424,00 são para aquelas pessoas que recebem mais de dois salários mínimos aí, então o teto fica em dois salários mínimos, tá ok, pessoal? Você que recebe um salário mínimo, então estará recebendo o 14º salário no mesmo valor do seu salário mínimo. Então, essas são as mudanças, algumas mudanças definitivas que aconteceram no projeto, estão acontecendo, pessoal, nos bastidores, a Câmara está em recesso, está parado, tudo está dando mais lento, mas alguns deputados e senadores aí continuam lutando e conversando com a gente através das redes sociais, e nós vamos tentar entrar em contato e trazer aqui para o canal e fazer uma live, pessoal, entrevistando aí, pedindo algumas explicações de alguns deputados. Esperamos que a gente consiga fazer isso, né, com a sua ajuda, com o seu compartilhamento e com a sua curtida aqui, você nos ajuda muito a conseguir trazer esses deputados aqui para falarem diretamente conosco e você pode deixar suas perguntas, suas dúvidas aqui embaixo nos comentários que a gente vai estar questionando eles, tá bom? Mais notícias boas para vocês no vídeo de hoje, finalizando mais um boletim informativo sobre o seu benefício. Obrigado pela sua companhia, eu espero que você tenha gostado das informações de hoje, agradeço muito a sua presença e te espero aqui nesse mesmo canal para um próximo Boletim INSS. Muito obrigado, pessoal, pela sua companhia, não esquece de comentar e compartilhar que tem muita informação importante nesse vídeo. Mais notícias importantes como essa a gente trará em um próximo vídeo para detalhar bem certinho esses pontos que a gente colocou aqui hoje e se você ficou com qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Um forte abraço, tchau, tchau e nos vemos então no próximo vídeo. Tchau!